Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, como sempre eu faço, tendo qualquer novidade sobre os alternativos, eu venho aqui comunicar e informar a vocês que estão aí de plantão, acompanhando diariamente os nossos conteúdos. E hoje eu estou trazendo aqui a solução para este aparelho da Tocon, que muitas pessoas têm cobrado no canal, se existiria a possibilidade de transformar. E eu estou trazendo com exclusividade para o nosso canal mais um modelo da Tocon, que a gente transformou ele e está aí funcionando todos os HDs, 63, IKS, tudo rodando bonitinho. E eu vou já compartilhar com vocês, mas antes, agradecer o nosso amigo Rodrigo, lá da cidade de Patinga, né? Da eletrônica, ele que compartilhou com a gente aí esse feito, né? Ele que compartilhou com a gente essa informação que dava para transformar esse aparelho. Passou aí as informações de como é que a gente tinha que fazer. Então, agradecer ele aí, deixar os méritos para ele. E também o Armindo, aqui da minha cidade, que é técnico de eletrônica, né? Ele que aplicou todas essas informações do Rodrigo nesse aparelho. E eu vou mostrar para vocês agora, vou entregar esse ouro aqui para vocês que têm esse aparelho. É só fazer que vai funcionar show de bola, sem nenhuma complicação, rodando bonitinho. Eu vou mostrar para vocês no vídeo. Então, eu já peço a você que chegou agora, caiu aqui de paraquedas. Deixa aquele joinha, não esqueça do seu gostei aí, ó. Clica nesse botãozinho gostei que a gente traz conteúdos diariamente aqui para ajudar vocês. Se inscreva no canal, clica no botãozinho inscrever, ative o sininho das notificações e deixa aquele joinha, seu like, tá bom? Então, vamos lá para esse vídeo. Pessoal, muitas cobranças se haveria possibilidade de transformar esse aparelho da Tocom na VisionSat. Como a VisionSat voltou agora, né? E, por sinal, voltou muito bem o 6.3 rodando liso demais. Acompanhou hoje o dia todo, ficou firme mesmo. Tomara que agora permaneça. Então, é uma saída para quem tem esses aparelhos da Tocom. Quer transformar? Ninguém é obrigado. Mas se você quiser fazer essa transformação, já adianto para você que está funcionando legal. Estou falando do AZ Box Lite, ele mesmo. Muitas pessoas me perguntando, tem como fazer para ele? E eu diria, calma que eu vou trazer esse vídeo para vocês. É porque eu ainda não tinha sobrado um tempo para a gente fazer essa transformação. E aí, agora o tempo chegou e a gente vai compartilhar com vocês. Está aqui. Bom, pessoal, esse aqui é um manualzinho que eu vou deixar para vocês. Primeiro, a gente vai mostrar o aparelho aberto. Está aí. Aqui vocês veem que tem um CI, tá? Esse CI, ele está aqui com todas as informações de você acompanhando aqui. Aqui, onde está meu mouse, esse aqui é o mesmo CI que está aqui com as informações mais nítidas, mais claras para você. Aqui ele colocou um resistor de 100 Ohm. Está aqui o resistor, ele colocou aqui para fixar o sinal no túnel. Ele colocou aqui esse resistor para fixar o sinal, para fixar aqui o USB para não ficar conectando, desconectando. Ele colocou também esse resistor aqui e levantou o pino 3. Pino 3, ele deixou... Conseguiu erguer, né? Tirar ele para não ficar ali conectado na placa. Então, é só você levantar o pino 3 e aí você vai ligar pino 1, pino 2 e o pino 7, tá, pessoal? Fazendo essa interligação aqui, passando aqui, ligando o pino 1, pino 2, pino 7, levando até o pino 15, tá? O pino 15 é onde manda a corrente para ele e vai estabilizar a corrente de todos eles aqui e aí vai funcionar só o ouro, o seu Azebox Lite, como está nesse vídeo. Agora eu vou mostrar para você na prática, porque não adianta a gente falar sem mostrar, né? Então, está aqui o aparelho, como vocês estão vendo ele aí, vocês já conhecem ele. Olha ele aí, esse aí é o Azebox Lite, tá? E agora a gente vai mostrar o funcionamento para vocês, tá bom? Então, está aí ele já rodando bonitinho, show de bola, como eu falei, só o milho da pipoca. Aqui a gente mostra tudo, espero que vocês podem estar pausando lá aquele manualzinho ali rodando bonitinho. Você pausa aquele manual que a gente mostrou aí agora como fazer, leva no eletrônica da sua cidade e aí você faça essas alterações. Lembrando, já estava esquecendo de outra parte, vocês têm que trocar o túnel também, tá pessoal? Esses túneles dele aí não dá sinal, mas se você quiser aventurar, porque existe, acho que se não me engano são dois lotes diferentes, pode ser que o túnel de um dos lotes aí vai funcionar. Faça o primeiro jump, faça todas essas informações, olha lá, meia três locado como vocês estão vendo, tudo bonitinho, tá vendo? Locado aí, show de bola. Então você faça todo esse jump que eu te mostrei com o mesmo túnel, não troca. Aí, se deu sinal, beleza, não precisa trocar os túneles, mas se precisar você pode usar os túneles do S1001 das Américas, que vai funcionar, olha lá, ele não conectou aí, vocês estão vendo, enquanto eu estou falando, não conectou. Por quê? Porque eu estava conectado o Wi-Fi, mas eu não tinha locado aqui a minha rede. Aí eu vou mostrar para você que eu vou entrar lá e vou colocar na LAN, porque o cabo da LAN estava conectado e agora ele vai dar a connected ali nessa atualização, quer ver? A gente vai conectar lá e você vai ver que ele vai voltar, ó. Pronto, eu vou sair aqui, eu vou entrar na parte de network aqui e mudar a minha rede, para vocês verem, eu estava lá em Wi-Fi, eu vou colocar em Ethernet, no caso o cabo de LAN, né, no fundo dele, em vez de usar o Wi-Fi, mas está funcionando o Wi-Fi nele também, tá? Você pode conectar o Wi-Fi que está indo de boa. Pronto, vou voltar aqui, vou atribuir o meu IP ali para você ver. Pronto, ele, o DHCP foi gerado, pegou o IP da rede e agora a gente vai entrar ali na parte ferramenta e você vai ver que agora ele vai dar connected, então está lá, connected, beleza? Então é isso pessoal, lembrando, o Tune, sim, como eu estava falando, deixa eu agora só... Pronto, deixa a gente pausar aqui, já mostrou já, né? Já mostrou que dá para fazer, deixar aqui mais uma vez na tela, está aí o manualzinho, vocês podem pegar com calma. O Tune, vocês vão trocar, vocês vão... pode substituir o Tune do S1001 das Américas, tá? O Tune Sharp, qualquer Tune Sharp vai dar certo e esse outro aí que eu vou deixar na referência para vocês, vocês estão vendo aí, apareceu na tela agora para vocês, então esses dois modelos de Tune aí, vocês encontram em qualquer eletrônica, o pessoal que tem lá na eletrônica que queimou o processador do receptor, o cara não vai colocar o processador, deixou lá para a sucata, então qualquer eletrônica você consegue. Isso é, se você quiser fazer, não é obrigado, tá? Estou trazendo uma solução para quem quer o aparelho funcionar aí, voltar a funcionar aí e usar HDs, então essa é a saída, beleza? Beleza? Funcionando bonitinho, SKS e KS, show de bola. Se você gostou, deixa aquele joinha para nós e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Aqui você fica por dentro de tudo. Até o nosso próximo encontro, tchau, tchau!